Daremos início a essa solenidade com uma fala de abertura do nosso parceiro e apoiador, o Banco Cicobi. Por favor. Palmas, gente. Olha aí, você arrasa. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do diretor Eugênio, para a Mariana, de abrir esse espaço para poder vir aqui. Parabenizar também pelo evento. E assim, eu sou a Valkyria, eu sou do Cicobi, uma cooperativa de crédito que é voltada para os servidores públicos federais. E eu acho que muita gente aqui no Campo Suzano ainda não conhece. Então, eu vim aqui para fazer um convite, né, para vocês conhecerem a cooperativa. É uma cooperativa de vocês, né, dos servidores. Eu trouxe um material para divulgar, depois eu vou conversar com a Mariana para distribuir um brinde, um brinde também para fazer um sorteio para vocês, né. E aqui eu queria deixar meu convite para vocês deixarem nome, contato, ou comigo, ou com a Mariana, para a gente ter um relacionamento. Porque a cooperativa é feita para vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Nem devagar esse bom dia, hein. Acordou ainda não. Bom dia! Bom dia! Boa! Primeiramente, quero aqui agradecer o convite do Instituto. É um momento muito importante, né. Começar a agradecer nosso amigo, nosso parceiro da cidade Suzano, deputado Marcio Alvino. Quero aqui também deixar registrado o apoio aqui ao nosso amigo, também deputado estadual André do Prado, que vem nos ajudando muito na nossa cidade. Cumprimentar o reitor do Instituto Federal de São Paulo, o professor Silmaro Batista dos Santos. Nosso amigo prefeito que mudou a nossa cidade, o prefeito Rodrigo Achius. O diretor-geral do Campos Suzano, o professor Eugênio Zampini, muito bem requisitado e falado aqui na nossa cidade. O pró-reitor da administração, José Roberto. Quero cumprimentar aqui o professor, o secretário Leandro Bassini, cumprimento todos os secretários presentes. Senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Pô, mas tá devagar também, né. O Leandrinho tá certo. Bom dia, gente! Bom dia! Ah, tava ótimo! Primeiro, quero agradecer a Deus, que Ele abençoe a todos nessa manhã, aqui no nosso Instituto Federal, que muito orgulha a nossa cidade de Suzano. Quero cumprimentar de forma muito especial o meu amigo, nosso diretor-geral, o professor Zampini. Parceiro, amigo, colaborador da cidade de Suzano. E muito feliz de poder contar com o senhor aqui e com o seu trabalho e da sua equipe. Muito obrigado pela parceria com a cidade e com a Prefeitura. Quero também cumprimentar uma pessoa muito especial para a cidade, o professor Silmário, que está aqui, nosso reitor. O Silmário esteve comigo lá na Prefeitura. Conversamos bastante, inclusive, sobre os projetos que estão sendo apresentados hoje. Obrigado, professor Silmário. Sempre bem-vindo à cidade de Suzano. E obrigado por esse... Eu sei que você tem vários campos, professor. Mas obrigado por esse carinho que você, que o Zé está aqui, o Zé Roberto também, tem junto à cidade de Suzano. Obrigado a ambos. Obrigado por toda a direção do Instituto Federal, da reitoria. Obrigado por essa parceria com Suzano. Também deixar aqui um grande abraço, que não pôs estar presente, o nosso deputado André do Prado. Grande parceiro, não pôs estar presente aqui conosco. Mas uma pessoa muito especial, que vem ajudando muito a cidade, está num outro evento. E está aqui o nosso deputado federal, meu amigo, nosso grande irmão da cidade, deputado Márcio Alvino. Que vem ajudando muito o município. Estou no comando da cidade desde 2017, junto com a minha equipe. E na vida ninguém faz nada sozinho. Então, uma das pessoas que vem colaborando muito, sem dúvida nenhuma, inclusive com o dia de hoje, de forma muito direta, o nosso deputado Márcio Alvino. Obrigado, Márcio. Obrigado por esse carinho que você tem com a nossa cidade, Suzano. E cumprimentar também, meu grande amigo que está ali, nosso presidente Leandrinho, presidente da Câmara Municipal. Obrigado a toda a parceria da Câmara. Também cumprimentar o Arthur Takayama, que está aqui, nosso vereador. Obrigado em nome de vocês, em nome de ambos, a todos os nossos vereadores aqui da cidade de Suzano. Cumprimentar também o Leandro Bassini, nosso secretário de Educação, que está aqui. Elias Marques, o nosso secretário de Segurança, que está aqui comigo. Obrigado, secretário. André Loduca, de Desenvolvimento Econômico. E também cumprimentar o Alex Santos, nosso secretário de Governo, que está aqui no dia de hoje. Quero também cumprimentar a Rose Marrique, que está aqui, nossa comandante da GCN. Rose, obrigado a você, obrigado a toda a equipe da GCN que está aqui conosco, presente sempre. Cumprimentar também Alberto Caria, que está aqui com a gente, representando o Rotary. Cumprimentar também o Bidiel, meu grande amigo, que está aqui conosco. E cumprimentar de forma muito especial todos os professores que estão aqui conosco. Também quero cumprimentar o professor Breno, que está aqui, que foi um grande parceiro nosso, também esteve aqui no comando do campus. Obrigado, Breno. E cumprimentar todos os nossos alunos, alunas, pessoas que fazem o dia a dia do nosso Instituto Federal. Bom, hoje nós estamos aqui para comemorar vários marcos. Vamos ter a inauguração, a entrega de três laboratórios, como foi dito aqui pelo professor Zambini, de importante laboratório aqui para a nossa gestão, para o dia a dia do campus. É o Laboratório de Biologia, de Alimentos, também o Fab Lab e também o lançamento da Pedra Fundamental, de uma obra esperada por muitos e muitos anos, que é a ampliação desse campus, que vai levar a capacidade que hoje nos atuais 1.700 alunos para perto de 2.500 alunos. São mais vagas, são mais oportunidades. É um dia muito festivo, é um dia fácil de comemorar. É um dia que eu fico muito feliz porque quando a gente tem um deputado, no caso aqui o meu grande amigo, o irmão Marcio Alvino, o André do Prado, e pessoas que investem na educação, são pessoas que acreditam como eu, que a educação transforma a vida, a educação abre portas e a educação traz novas oportunidades. Daqui a alguns anos, vocês, alunos e alunas, estarão formados, não estarão no seu dia a dia mais aqui no campus. Mas tenho certeza que toda vez que vocês passarem aqui pela Avenida Mogi das Cruzes, muitos alunos, inclusive, que não são de Suzano, mas vão continuar vindo à nossa cidade, tenho certeza que vão lembrar com saudade, não só esse dia, mas todos os dias que vocês passaram aqui nessa escola. Porque mais do que o conhecimento técnico, conhecimento pedagógico, educacional, vocês ganham aqui novos amigos, novos parceiros, pessoas que vão estar em contato com você durante toda a sua vida. Pessoas que vão abrir portas e que vocês vão conseguir abrir portas para elas também. Então que hoje a gente consiga celebrar mais do que a entrega desses campos, que a gente consiga celebrar a amizade, a parceria, e de vocês estarem conosco nesse momento tão importante, não só para o Instituto, mas para a nossa cidade, Suzano. Antes de terminar, nós estamos em época de pandemia. Nós não poderíamos fazer aquela grande festa, grande entrega, que seria um marco tão importante como esse que a gente está lançando. Mas eu queria convidar vocês para a gente poder comemorar, de uma certa forma, e celebrar essa vitória do Instituto Federal, com a ajuda do Márcio Albini e com a nossa cidade, Suzano. Tem umas obras na cidade que há muitos e muitos anos ficaram para ser entregues, e graças a Deus na nossa gestão a gente entregou, como o Marginal do UNA, como o Dona Bento e dentre outras obras. Uma delas é aqui do lado, a nossa Arena Suzano, onde nós temos vários eventos, é um palco esportivo, é um palco de multiuso, mas que nós temos agora também, além da Arena, o retorno de um time de vôlei. Suzano, há muito tempo, depois de 14 anos, Suzano foi a cidade do vôlei, e a gente está voltando agora com o time. Eu queria convidar vocês, vou deixar aqui junto ao professor Zampini, aqui na nossa reitoria, na nossa direção aqui da escola, queria convidar vocês para sábado agora, vocês acompanharem um jogo decisivo nosso, do vôlei Suzano, porque vocês fazem parte de Suzano, vocês fazem parte da história de Suzano. Então, para os alunos, para os funcionários, nós vamos deixar aqui hoje, 400 ingressos, para sábado à noite, vocês estarem conosco, celebrando, não só o time de vôlei, não só a cidade, mas a vitória, e esse marco de entrega do Instituto Federal. Vai estar aqui o professor, e quero vocês todos na Arena Suzano, para a gente poder celebrar juntos, não só a nossa cidade, mas celebrar principalmente, esse dia importante na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos, parabéns ao aluno, parabéns aos professores, que fazem parte dessa história, parabéns à reitoria, à direção, ao nosso deputado Marçal Vino, ao Leandrinho e toda a Câmara Municipal, parabéns à cidade Suzano, viva Instituto Federal, viva Suzano, obrigado! José Roberto, que nem o prefeito Rodrigo falou, ninguém faz nada sozinho, gente, é todo mundo num grupo, para poder as coisas acontecerem. Também aqui, cumprimentar, o professor e ex-retor aqui, o Breno, tem uma participação importante, também é importante citar, porque a gente sempre fala assim, né, o prefeito vem e faz um pouco, o outro vem e faz mais um pouco, e assim acontece também no Instituto Federal. Então, parabéns, viu, Breno, é muito importante a participação que você teve aqui. E também, gente, duas pessoas que têm ajudado muito aqui, o diretor Zambin, que a gente não pode deixar de citar, que é a Tatiana e a Mariana, que é a cumprimentar pelo carinho, pela parceria, as duas sempre muito ligadas em tudo aqui do Instituto. Outra pessoa, também, gente, que a gente acabou se encontrando e tem feito a diferença. É o reitor aqui de São Paulo, o Silmário, tive a oportunidade de conhecê-lo, tive com ele em Brasília, e de lá para cá a gente criou uma relação, mas o Silmário, gente, é um reitor que tem feito as coisas acontecerem. Porque, às vezes, a gente encontra, principalmente na área pública, que a burocracia é um grande impedimento que as coisas aconteçam. E o reitor Silmário, depois eu vou falar para vocês aqui, foi uma pessoa que veio na contramão. Ele sempre com uma posição definida, sempre muito claro e resolutivo. Então, eu queria te agradecer, o Silmário, por toda a atenção, dizer para contar comigo, não só em Suzano, mas em todos os institutos aqui de São Paulo, e dizer para você que é um prazer caminhar em educação, é prioridade. Também teve comigo lá em Brasília, o Procopo, que é o pró-reitor de ensino. Obrigado, viu, Procopo? Você esteve lá comigo, faz parte desse time. E agradecer, ele não está aqui, mas ele teve uma participação muito importante também, que é o Tomás, que é o secretário da CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Estivemos reunidos lá em Brasília, inclusive o Silmário me acompanhou. Então, ele teve uma participação importante também, e eu queria agradecê-lo aqui. Outra pessoa, gente, que na realidade me apresentou o Instituto Federal, é uma pessoa que a gente já caminha junto há alguns anos, e que a gente passou de amigo por uma admiração, que é o prefeito Rodrigo Achux, prefeito de Suzano. Então, hoje, Suzano, até estava conversando com o presidente Leandrini, ele falou que Suzano voltou para a linha do sucesso. E é verdade. Quem caminha pela cidade Suzano percebe que a cidade vem avançando cada dia mais. Tem muitos problemas? Existem muitos problemas. Mas, todas as obras inacabadas de governos passados, o Rodrigo entregou. Então, é um prefeito, que ele é prefeito, de segunda a domingo. Até o Leandrinho estava falando para mim, que ligou para ele ontem, duas horas da manhã. Então, gente, prefeitura, eu fui prefeito por dois mandatos, se o prefeito não viver a cidade intensamente, as coisas não acontecem. E o prefeito Rodrigo Achux tem feito isso. Então, é um prazer caminhar ao lado dele. Eu tenho procurado fazer a minha parte lá em Brasília, colocando recursos federais aqui para Suzano. E todo recurso federal que a gente coloca aqui, as coisas acontecem. O prefeito faz acontecer. E aqui no Estado, o deputado André, que não pôde estar presente hoje, porque ele está em um evento em Campinas, a gente acabou se dividindo. O ministro Onyx, o Horizonte, está em Campinas. Então, ele foi para Campinas, eu vou para Campinas logo em seguida daqui. Tem feito isso aqui em São Paulo. Então, hoje, Suzano, vocês vão ver várias obras federais e estaduais aqui. Então, é algo que é muito importante dizer, mas por quê? Porque à frente tem um prefeito que tem feito as coisas acontecerem. Ele tem tirado do papel. E é um grande prazer caminhar ao lado dele. E, gente, a Câmara aqui de Suzano tem sido muito parceira do prefeito Rodrigo. Então, aqui, em nome do Leandro, que é presidente da Câmara, do Arthur, que está aqui, o vereador Arthur Takayama, dizer que essa união entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Suzano tem feito a diferença. E quem ganha é a população lá na ponta. Também aqui, de forma especial, cumprimentar os secretários que estão aqui, o Elias Marques, de Segurança, o Alex, obrigado, Alex, pela presença, Leandro Bassini, que é da Educação, que tem feito um grande trabalho. Ontem foi entregue mais uma creche. Então, a Educação em Suzano é prioridade. Parabéns, Leandro. O André Loduca, que conhece bem nossa região, tem ajudado muito o prefeito Rodrigo, o Geraldo Garipo, também na assistência social, a Tenente Marques da Segurança Cidadã, o Samuel de Obras, e aqui o presidente do Rocha, o Abediel e a Marilda. Obrigado aqui pela presença. Gente, o Rodrigo, o prefeito, ele marcou aqui uma visita em Suzano, e falou, deputado, eu queria te levar no Instituto Federal. Junto com ele, tem uma pessoa que tem prestado serviço aqui, e é um amigo, que é de Poá, que é o Galinha, todo mundo conhece ele como Galinha, mas o nome dele é Leonardo, que é um amigo também, ele chegou a comentar a respeito do Instituto Federal. Então, falei, pô, o Galinha já falou, o prefeito Rodrigo, aí eu marquei um dia, o Rodrigo me acompanhou até a via Instituto Federal. E eu falei para o Simário que eu fiquei impressionado, por quê? Porque o Zampini, a gente foi andando pelas instalações, e aí o que a gente percebe? As coisas arrumadas e com o planejamento de futuro. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a Mariana e a Tatiana, onde uma já fazendo o projeto da ampliação, do número de alunos, do que era necessário, e aí chega num ponto que é crucial, que é o recurso para que as coisas aconteçam. Eu tenho uma cota em Brasília que eu posso disponibilizar, mas como o diretor falou, o recurso que eu tenho não dá para atender todos os municípios do Estado. O cobertor é curto, a gente tem que priorizar. Então, a pedido do prefeito Rodrigo, que é como o deputado, é importante, atende não só a população de Suzana, mas atende toda a nossa região, é muito bem avaliado, o diretor tem sido uma pessoa muito parceira da cidade, era importante aportar o recurso para o Instituto Federal. Aí eu tive a satisfação e o prazer de conhecer o Silmário, e ele me falou o seguinte, falou, deputado, cada recurso que você colocar para o Instituto, eu coloco a outra parte. Então, ficou acertado. Então, eu falei, eu tive a oportunidade, eu consegui contribuir esse ano com 600 mil reais, e o Silmário falou, eu coloco mais 600 mil reais. Então, já dobrou, são 1 milhão e 200 reais. E eu queria dizer que o Zampini já fez o pedido aqui de mais recursos. Eu vindo para cá, o prefeito Rodrigo já me ligou, o presidente Leandro já me ligou, que se pudesse colocar mais recursos de 2022 para 2023. Então, eu quero dizer para vocês, tem aqui mais um compromisso de colocar mais recursos para o ano que vem também. Então, vai ser um prazer continuar ajudando aqui o Instituto Federal de Suzano e dizer para vocês que, na realidade, Suzano abriu a porta de um segmento que, para mim, está sendo muito prazeroso de ajudar. Eu tenho foco no meu mandato muito específico com a área social e a área da educação. Até por conta da minha mãe, ela foi três vezes prefeita e ela tem um viés muito para esse lado da educação. Tenho um compromisso aqui, estava conversando com o professor Elias, da gente visitar o Instituto Federal lá de Itacoa, viu, Rodrigo? Pode contar comigo lá em Itacoa, vou ajudar o Instituto Federal lá de Itacoa também. Através do Instituto Federal de Suzano, deu até ciúme no Instituto Federal de Jacareí, na realidade, aí eu coloquei um recurso para o Instituto Federal de Jacareí e o Simário falou a mesma coisa, o que você colocar, eu coloco a outra parte. Então a gente está podendo ajudar o Instituto Federal de Jacareí também. E agora, dia 21, eu pedi até para a Monalisa marcar, eu vou tentar ir na aula inaugural em Salto, que lá o prefeito também é parceiro, é do nosso partido, e lá tem o Instituto Federal que foi entregue agora recentemente. E lá está precisando de uma quadra, de uma cobertura de quadra. Então eu vou acompanhar o Simário lá para dizer que eu vou colocar recursos também no Instituto Federal de Salto. Então é dizer isso para vocês. É algo que através do meu mandato eu vou poder contribuir. Dizer para vocês, é um prazer estar aqui, ver tanta gente jovem, empenhada, e que vocês são o futuro do país. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos e parabéns pela conquista. Inclusive, a servidora que já foi citada e merece ser citada várias vezes, Tatiana Donádio Abreu, que participou ativamente na elaboração e execução dos projetos que tornaram realidade os laboratórios de alimentos, de biologia e o FabLab. Uma salva de palmas para a Tatiana. E além da Tatiana, também gostaríamos de agradecer ao servidor Fernando César Pereira Gomes, que esteve à frente da Diretoria de Infraestrutura e Expansão durante as obras do Campo Suzano e a toda a equipe da DIE. Salva de palmas para ele. E não poderíamos deixar de agradecer a toda a comunidade acadêmica do Campo Suzano que vem trabalhando pelas conquistas desse Campos. É de vocês para vocês. Muito bem. Para realizar o encerramento dessa sessão solene, com a palavra, novamente, o senhor diretor Geraldo Campos, professor Eugênio e de Felice Zempini. Eu queria agradecer à mesa, as palavras de carinho que nós recebemos de todos os integrantes da mesa, em particular, as palavras de carinho do deputado Márcio Alvino e uma enorme gratidão pelo envio dos recursos que já foram empenhados e que nos permitem iniciar a obra e os que virão, que permitirão concluí-la. Porque a gente começa sem saber o fim. E hoje eu descobri que tem fim a obra. Muito obrigado, deputado Márcio Alvino. Bom, também eu gostaria de agradecer a Mariana pela organização do evento, o André pela organização e controle de acesso, o André Marão, o Tônio Rodrigo da manutenção que deram uma força boa para as coisas acontecerem, os colegas e as colegas da limpeza que cuidam do campus com muita dedicação e carinho. quando eu entrei no campus o que mais me impressionou foi como o campus era limpo, bem organizado e graças a essas colegas isso acaba acontecendo. Eu também gostaria de agradecer ao Vanderlei Monsenhor que é o nosso colega do campus Suzano que veio estar hoje ou desculpa de Itapar ele disse que o coração é de Suzano até em breve ele estará aqui mas eu queria agradecer ele atendeu o convite para ser o nosso nesse cerimônias e agora acho que ele vai convidar a gente a fazer as visitas obrigada então a todos em que a gente se opine o avião vamos lá vai cá vai cá vai cá o avião olha são as filhas parece que o dia é ok olha só Obrigado. 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 Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria.